Fala meu ninja! Atendendo a pedidos, vamos dar uma acelerada aqui no nosso processo de preparação para o exame de suficiência. Dia 26 de junho a gente inicia o nosso módulo de preparação para o exame de suficiência com o nosso curso 100% online, 100% gratuito. Mas aí atendendo aos ansiosos de plantão que não estão se aguentando esperar chegar até o dia 26 de junho, o que eu vou fazer? Vou fazer módulos pequenininhos de 3 a 6 minutos no máximo só com palavras-chave. Para que isso? Para a gente ir aquecendo o nosso conhecimento para quando chegar no dia 26 de junho a gente estar mega afiado na preparação para o exame de suficiência. Então as próximas aulinhas que nós vamos ter para lá frente, só aula resumo, só com dica e palavras-chave, vídeozinhos pequenos de 3 a 6 minutos onde eu vou apresentar um pronunciamento contábil, uma resolução de auditoria, alguma coisa sobre ética, sobre contabilidade de custos, enfim. Mas vão ser só palavras-chave, vão ser 10 vídeo-aulas, cada um abordando um tema específico onde eu vou trazer só palavras-chave. Então segura aí, pega teu lápis, pega tua caneta, pega teu caderno e anota as palavras-chave e vamos fazer o nosso aquecimento rumo ao dia 26 de junho, quando a gente vai iniciar definitivamente o nosso curso online, 100% online, 100% gratuito, beleza? Grande abraço, bons estudos e até daqui a pouco.